A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. Nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando que os nossos temas são escolhidos com muita atenção. São sempre temas muito interessantes ao mundo jurídico e toda a sociedade de uma forma geral. E todos estão convidados a acompanhar o nosso programa. Nosso programa de hoje tem um convidado muito especial e tem muito para nos ensinar. Nós vamos falar hoje com o doutor Fagner Fernandes. E para nossa curiosidade, o doutor Fagner é fonaudiólogo e estrategista em neurocomunicação, é especialista em marketing e PNL. Será que ele tem muito a nos ensinar? Doutor Fagner, seja bem-vindo ao nosso programa em pauta de hoje. É um prazer imenso recebê-lo. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Espero poder contribuir com o universo jurídico através da comunicação. Ela que é a mãe de todo o nosso saber, ela que conecta, ela que afasta, ela que nos inspira a tomar uma decisão. Então, espero poder contribuir com todo o processo de percepção da voz, da fala e como isso muda a nossa percepção sobre as outras pessoas. Doutor Fagner, acho que o primeiro ponto de curiosidade é como a voz interfere nesse contexto de comunicação, né? Será que é importante? Muito. Olha, eu vou romantizar um pouco a voz porque eu sou apaixonado por esse universo. Então, para mim, a voz é um som que vibra desde a nossa prega vocal até o nosso ouvido. E a voz, ela é um som que se pode permitir ser enviada para gerar uma mensagem em forma de uma vibração com a finalidade de despertar uma emoção através de palavras que vão invadir a nossa mente. Ou seja, nós vamos conseguir despertar e provocar sentimento nas outras pessoas. Então, quanto mais você consegue trazer energia nessa frequência vocal, mais você consegue entrar na frequência das outras pessoas que estão ouvindo você. E doutor Fagner, na verdade, algumas características vocais são primordiais para que esse resultado aconteça, né? Para que essa comunicação aconteça de forma eficaz. E no mundo jurídico, é preciso ganhar credibilidade a partir dessas características. Então, eu queria lhe ouvir, tem diferença para as demais profissões e quais as dicas para os profissionais da área jurídica no que diz respeito a esse ponto? Olha, tem bastante diferença, porque no mundo jurídico, nós temos uma finalidade mais forte, que é trazer o evocar, o defender, o elucidar, o julgar, o sentenciar. É o momento que você traz de libertar ou o momento que você traz também para prender. Então, quando você tem essa carga emocional, a sua voz, ela vai ter um contexto diferente a ser distribuído. É diferente, por exemplo, de você trabalhar a voz de um profissional de televisão, de rádio, que vai trazer ali outros sentimentos e outras emoções com as pessoas. Então, dentro do universo jurídico, a voz, ela tem uma característica de influência que não é bem vender um produto ou um serviço, mas é vender a sua tese, aquilo que você acredita, seja para defender ou seja para acusar. Então, a voz, ela vai trazer essa percepção muito nítida entre esses dois universos. E aí, quais são essas características que são importantes a gente entender dentro do universo jurídico? Primeira coisa é o volume. Anotem aí, gente, porque isso se perde com facilidade. Observem muitos jurídicos que começam falando em intensidade muito elevada e isso vai caindo, caindo, caindo. De repente, você perde toda a emoção e o feeling daquele orador, daquele conteúdo que está chegando para você. Um outro elemento importante é o tom de voz, ou como as pessoas chamam o timbre vocal. Entre grave e agudo. E para o universo da fala, é importantíssimo a gente saber discernir entre um grave e agudo e um grave e um médio grave. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue equalizar, tanto para o homem como para a mulher. É importantíssimo, doutora, que a gente não vai ter voz de mulher igual voz de homem para ganhar essa credibilidade. A mulher tem as suas características, assim como o homem. Então, a gente vai fazer um equilíbrio vocal, um ajuste vocal para que esse tom de voz, esse tom de voz, ele possa alcançar o seu ouvinte. Um outro elemento é a entonação, né? Ou a prosódia, como a gente fala. E a entonação é um dos recursos mais poderosos para a gente explorar dentro do universo jurídico. Vou trazer aqui um exemplo bem rápido, porque esse é fantástico. A gente adora trazer esse exemplo aqui. Quando eu falo a seguinte frase. Eu não disse que ele roubou aquele dinheiro. Se eu variar aqui a minha entonação nessa frase, eu vou ter percepções diferentes. Vou falar aqui três percepções rápidas. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou aquele dinheiro. Então, só essa mudança de entonação, ela já traz uma mudança no sentido daquele contexto. Um outro elemento que vai ter um potencial agregador de valor é a articulação. Ou seja, sobretudo dos encontros consonantais, que as pessoas às vezes travam quando tem palavras mais difíceis. Em um universo jurídico, utilizamos uma linguagem extremamente formal. Então, utilizamos pronúncias que no dia a dia não fazem parte desse contexto. E também nós temos as vogais, que precisam ser bem articuladas para que haja uma projeção vocal, que é o nosso outro elemento. Ou seja, entender como é que a gente faz essa projeção vocal entre anteriorizar para gerar uma emoção ou posteriorizar para gerar uma reflexão. Então, esses são os principais elementos que não devem faltar na linguagem de qualquer orador que entre no universo jurídico. E, na verdade, doutor Fagner, acho que há uma questão de transmissão de segurança, de credibilidade no que diz. E para o mundo jurídico, eu que exerço e sou da origem da advocacia, né? Para a advocacia, isso já começa com o primeiro atendimento do cliente, né? O cliente chega no escritório e ele só vai lhe contratar se você conseguir transmitir segurança na sua fala. Então, na verdade, todas essas dicas que o senhor coloca aqui, elas são importantes para uma sustentação oral, elas são importantes para uma defesa numa simples audiência, mas elas também são importantes no relacionamento com o cliente, na convicção, para a celebração de um contrato e assim por diante. Então, eu acho que esses elementos, eles aparecem desde o primeiro momento na atuação jurídica até aos eventos mais célebres, né? Para a realização da nossa convicção, a construção da nossa tese de convicção. Então, acho que já anotei todas aqui, tá? Estou aprendendo. Mas, olha, queria lhe colocar, doutor Fagner, uma outra questão. Bom, a voz, na verdade, ela é capaz de influenciar. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre digo assim, olha, que quem mia não me convence, né? Eu tenho uma história assim, eu não sei o sentimento que eu tenho com essa questão da voz. Me parece que não transmite segurança para o meu sentimento. É claro que eu posso estar equivocada. Mas eu não tenho dúvida de que a voz influencia, até porque nos faz... Imagine que você está sem observar a cena, você está cego naquela cena e você está escutando. E a partir da escuta, você vai construir aquela realidade, né? Então, eu não tenho dúvida de que a voz influencia. Mas, de que maneira isso acontece, né? Quais são as realidades? Como a gente pode perceber isso melhor? Ó, adorei o seu exemplo. Por quê? Essa relação da voz com o universo jurídico, ele começa... Eu vou até um pouco mais distante do que a relação com o cliente. Ela começa lá na fase dos estágios de graduação. Porque são naqueles momentos que eu observo que os alunos recebem essa trava de não quererem ou não saberem escolher bem para qual caminho eles podem atuar. E aí, essa influência vocal, ela já é muito nítida, né? Quando o professor vai ou não... Nossa, esse aluno aqui vai ser bom para isso. E o aluno entende que ele tem essa habilidade. Quando você chega lá com o cliente e o cliente chega falando para você assim, olha, doutor, doutor, eu estou precisando muito porque isso aconteceu na minha vida. E aí, quando o advogado, ele começa... Mas, rapaz, como é que você fez isso? Será que vai dar certo? E você já entra numa malemolência. É como se você já se sentisse julgado. Então, nem confiança entre o cliente e o advogado. Para que ele possa expor o fato, vai haver até que aquilo seja sanado lá na frente. Então, é super verdade que a primeira impressão, ela fica. E a gente vai gastar o dobro do tempo para desconstruir aquela primeira impressão. Então, é super importante a gente observar o nosso ritmo de fala. Porque pessoas que falam muito rápido, o que é que acontece? É como se eu não quisesse falar. É como se eu não soubesse ter esse diálogo com você. E pessoas que também falam muito lento, além de serem cansativas, tá? Gente, parece que elas estão organizando o pensamento de forma mentirosa. É como se eu estivesse pensando aqui para falar algo que pudesse agradar a você. Então, nenhuma coisa, nem outra vai ajudar no processo de influência. Seja para você conquistar um cliente, seja para você conquistar aí uma audiência e sair. Nossa, sair vitorioso hoje. A intensidade também é muito importante. Às vezes, a gente vai encontrar aí pessoas que vão estar falando muito alto para mostrar que são autoritárias, que têm autoridade. Muitas vezes, o cliente chega com um caso que ele já vem cansado de passar por outros advogados ou por não ter tido uma ciência clara. E aí, o advogado já fala mais alto, fala quase que gritando com a pessoa para gerar uma autoridade. E aí, ele perde a oportunidade de gerar a intimidade e a confiança. E sem falar que o timbre vocal é importante. Se você fala muito agudo, muito infantilizado, você também vai perder características de segurança. E se você falar grave demais, você pode gerar um afastamento entre as pessoas. E uma coisa que é importante. Vocês precisam saber ouvir. Nós precisamos saber ouvir. A pausa é importante. Seja para você fazer com que a outra pessoa pense, reflita. Seja para que você possa também ouvir, compreender e não fazer perguntas que não vão ajudar ou afirmações que vão afastar. Então, tudo isso são elementos importantes que vão ajudar nessa influência da voz com as outras pessoas. E lembre-se, gente, você pode mudar o argumento e precisa também ajustar o tom de voz. Caso você não consiga mudar o argumento, você precisa ter, sim, essa fluência vocal para poder, essa mensagem, ter um novo significado. O segredo é esse, sabe? Gerar significado. Doutor Fagner, mas acho que veio aqui uma pergunta, né? Que nós temos que considerar nesse contexto. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso, não posso. Nem pode ser muito grave, nem pode ser muito agudo, nem pode ser muito alto, nem pode ser muito baixo. Mas as pessoas devem estar se perguntando, e como eu faço para encontrar esse bom termo, né? Como eu faço para encontrar esse caminho ideal? Eu acho que um ponto importante é a própria consciência do que se tem, né? Eu acho que o primeiro caminho é o diagnóstico do que você tem para começar a trabalhar. Acho que é possível, sim, e essa efetivamente é a sua profissão, está aqui para nos ensinar. Mas eu digo assim, nem sempre é simples essa tarefa. Por exemplo, quem tem a voz aguda demais, ou tem grave demais, ou até a própria forma de se colocar, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, falo rápido demais. Então, vivo tomando esse cuidado, né? Para para respirar. Então, é sempre um desafio. Então, acho que essa consciência, ela é muito importante para que a gente possa fazer as mudanças. Mas com relação a esse timbre de voz, esse processo, ele também é possível? Como ele funciona? Sim, é muito possível. A gente fala muito sobre o que pode, o que não pode, porque às vezes fica mais fácil das pessoas entenderem. O primeiro passo é a gente trabalhar a consciência auditiva. Hoje, nas pesquisas, a gente tem percebido que bons resultados de voz, eles acontecem quando o falante, ele percebe, se percebe ouvindo. Então, a gente aumenta muitas vezes aquela intensidade vocal para ele perceber. Não é um processo terapêutico. Muitas vezes é processo comportamental associado ao que você faz e a como você fala. Então, a primeira coisa que é super importante é você se observar falando. Então, hoje, como a gente está num mundo mais digitalizado, você pode assistir uma apresentação sua, você pode ouvir novamente aquele áudio que gerou uma complicação, um áudio entendido. É dia a dia para poder a gente fazer esse ajuste. A respiração é super importante para trabalhar a sua competência comunicativa. Então, é treino. Você vai precisar treinar para ajustar, porque não há uma regra também. A gente não pode deixar, todas as pessoas vão ficar iguais. Nunca. Ninguém pode ficar igual a ninguém. Então, a gente vai analisando e vai reposicionando esses elementos a partir do perfil e da necessidade de cada pessoa. Então, o que eu aconselho sempre é, evitem os extremos e caminhem para o centro, porque você vai encontrar um ponto de equilíbrio. Muitas vezes você fala rápido, mas você consegue gerar emoção e você sabe fazer a pausa no momento certo. Muitas vezes você fala lento, mas quando você dispara um gatilho emocional que você quer reação, você faz muito bem. Então, não está certo nem errado. É funcional para você? É funcional? Tem trazido os resultados que você busca? Quando eu trabalho muito com promotores, eu alinho muito a comunicação deles, porque é uma repetição das pessoas que escutam. Geralmente é o mesmo juiz, geralmente é a mesma... muda apenas os advogados e tal. E a gente vai construindo ali um design vocal para que ele tenha domínio e vá conseguindo modificar a partir de um roteiro que ele já vai mentalmente ter preparado antes. Então, é super importante a gente fazer ajustes. Esquece os extremos e caminha mais para o centro. Então, se você se percebe que fala mais agudo, calma, organiza o corpo, respira e essa voz vai acalmando, vai baixando. E você vai precisar, sim, trabalhar exercícios vocais para poder organizar a disposição dessa voz ao longo do seu pescoço, da sua boca e da região de face. Mas, doutor Fagner, eu acho que é interessante a sua contribuição no sentido de dizer o que é certo e o que é errado no que diz respeito ao ideal. É claro que nós temos que nos adaptar e não vamos atingir nunca o ideal, acho que esse não é o objetivo. Mas essa sua fala de apontamentos, ela é muito bacana porque a gente pode fazer autocrítica, né? Olha para a sua fala e diga, olha, aqui está extremo, vamos reduzir, vamos diminuir. Então, é muito rica essa sua contribuição no sentido de que cada um que nos acompanha possa, então, fazer a sua autocrítica, avaliando, então, a sua fala, as suas falhas na sua fala para que possa fazer as correções. Mas acho que o senhor colocou aqui uma questão interessante. Quando nós nos preparamos para a fala, e na verdade nós que somos operadores do direito, somos também atores de fala, né? Nós somos, na verdade, utilizamos a fala como instrumento de trabalho. Existe uma questão que nos ajuda, eu penso, na construção da fala, é construir primeiro o raciocínio. Acho que o senhor foi muito feliz quando disse, olha, ele cria um formato, ele cria um modelo, ele cria um roteiro da sua fala, que isso lhe permite dar tranquilidade em perceber as adequações da voz, da fala, né? Então, acho que isso também contribui para que a fala seja uma fala eficaz, que ela produza seu resultado. Então, eu achei muito bacana essa sua contribuição. Mas nós sabemos que nós, operadores do direito, e que também somos profissionais da voz, nós perdemos muitas vezes a voz. Eu, que sou professora, passei por isso várias vezes, né? De perder a voz. E aí, qual é a saída, né? Nossos ouvintes querem saber, perdi a voz, preciso fazer um júri amanhã, né? O que eu vou fazer para resolver essa situação? Sei que existem inúmeros caminhos, inúmeras soluções, mas nós queremos lhe ouvir aqui com as dicas, assim, maravilhosas para esse momento. Gente, olha, a primeira dica, não deixem isso acontecer, tá? Nem sempre o milagre vai funcionar. Mas, quando isso acontecer, o que é que você deve avaliar? Você pode fazer aí uma nebulização, um soro fisiológico, você pode gargarejar uma água morna, pode colocar uma pitadinha de sal, esquece vinagre, gente. Cuidado com as dicas de internet, tá? Você pode fazer um gargarejo, e esse gargarejo vai ajudar a soltar essa tensão. Boa parte das pessoas que perdem voz, quando não tem doença associada, é por tensão. Às vezes você tem um cliente muito importante para conhecer amanhã ou à noite, você tem um júri importante, uma audiência que você não pode perder. Então, você causa muita tensão. Isso é super tranquilo, gente. Você precisa relaxar. Então, um gargarejo com água morna, uma pitadinha de sal vai ajudar pra caramba. Você fazer exercício respiratório mesmo, sabe? Puxar bem o ar pelo nariz e soltar pela boca, isso vai destravar a musculatura. Isso vai ser muito funcional. Uma outra coisa que você pode colocar, dependendo da região que você mora, se estiver muito frio, estiver com congestão nasal, que também, às vezes, acaba agredindo a mucosa da prega vocal, você vai lá, coloca um soro fisiológico na narina direita, puxa, depois coloca na esquerda, isso vai também trazer um alívio pra você, você vai ganhar um pouco mais de voz. E sem sombra de dúvida, gente, trabalhe um pouquinho de aquecimento vocal, sem esforço. Isso vai ajudar você a reajustar aí o seu programa de voz, o seu corpo, a sua atenção, as suas emoções, pra que você possa fazer uma excelente apresentação. E se você já entende que você tem um roteiro, início, meio e fim, e você entende que o ponto alto da sua apresentação, ele caminha no meio ou ele caminha mais pro final, você só deve se esforçar, quando for se apresentar, justamente nesses dois pontos. Até então, você vai usar outros recursos pra conduzir aquele processo da sua apresentação, pra que você não perca os dois pontos altos. Porque quando a gente fica sem voz, a gente não consegue gerar tanta força pra essa apresentação posterior. Gente, cuidado com os sprays. Eles não melhoram a voz. Eles anestesiam. Você não sente a dor. E aí você causa mais esforço e quando você termina aquela apresentação, o prejuízo tá ali instalado, e você vai precisar, sim, passar por um processo de terapeuta. Então, essas são as dicas mais simples pra que você possa usar no momento de emergência. E não ficou bom, você tem que procurar imediatamente aí um otorrino pra ver o que é que tá acontecendo e não ter um prejuízo na sua apresentação. E, na verdade, doutor Wagner, nós que somos, na verdade, operadores do direito e que, portanto, somos também, temos como instrumento a voz, hora ou outra, nós nos deparamos com aquela dica, assim, né? O colega do Largo diz, olha, chupa aqui uma pastilha que vai ficar bem melhor. Você vai ver como fica bem, não dói nada, né? Então, você vai na experiência, ouve o conselho e utiliza. É um desastre, né? Porque você vai ter mais tarde que usar a voz de novo, não é só naquele momento. Daqui a pouco você tem que usar de novo e não resolve, né? Na verdade, a gente vai escutando essas dicas. Mas eu acho que duas dicas são importantes e me foram muito úteis na minha trajetória, que é aprender a respirar. Eu tinha, na verdade, uma dor, assim, muito grande aqui no peito, quando falava muito tempo seguido e descobri, na verdade, que era a respiração inadequada, né? Então, quando você aprende a respirar, você tem um resultado de voz muito melhor. E acho que essa dica foi maravilhosa. E a segunda dica é hidratação, né? Como a gente, às vezes, esquece. Começa a falar, esquece da água, esquece do soro. Então, acho que essas dicas foram a nebulização, funciona mesmo. Sou testemunha disso. E acho que a ideia é maravilhosa. Mas foi muito boa essa dica. Mas, doutor Fagner, tem uma questão. Sempre que nós falamos, transmitimos sentimentos. A voz traz esse sentimento. Eu diria, na verdade, que não é só a voz. Toda leitura corporal, né? Nós somos seres que transmitimos, na verdade, essas emoções durante o tempo todo. Seja com o movimento dos braços, o próprio movimento do rosto. E a voz, especialmente, traz isso, né? Como o senhor enxerga, como é possível trabalhar com esse elemento? Porque, muitas vezes, os nossos sentimentos não podem ser levados para o trabalho. Não devem ser levados para o cliente. Nem sempre isso deve estar exposto. E quais os cuidados que nós devemos tomar? Muito treino, muito autoconhecimento. Quando você não quer que essas emoções não acompanhem você. Mas, normalmente, elas irão acompanhar porque fazem parte do nosso trabalho. Então, o treino, gente, leva... Não é a repetição, tá? É o treino. O treino leva você a desenvolver autodomínio sobre as suas emoções. Nós conseguimos manipular as nossas emoções, as macroemoções. As corporais, as macroemoções faciais e as macroemoções vocais. Mas, no momento em que você está sob tensão, as microexpressões, elas podem ser percebidas. Então, eu chego para falar agora e falo... Não, tá tudo bem, maravilhoso. Vai ser uma excelente apresentação. E aí, de repente, vem uma pergunta a qual eu não estava preparado. O que me chocou, me surpreendeu. E aí, eu vou... É um conjunto de respostas emocionais. O facial, de surpresa. O meu corpo, ele vai ficar mais elevado pelo espanto. E faltar a voz, eu vou... E vou falar em seguida. Vou gaguejar, aquela voz vai sair cortada. Uma série de coisas, de características vão acontecendo. Então, o que nós precisamos fazer? Observar a tonalidade vocal. Você chegou e está falando num ritmo mais forte e, de repente, está mais alto. Ou houve uma mudança vocal. Você tem uma fala contínua. Você percebe que a sonoridade daquela voz não falha. E, de repente, ela começou a falhar. Isso mostra que você está passando por um processo nervoso. Ou adrenalina, porque você está ficando mais nervoso, está ficando mais acelerado. Noradrenalina, que você está ficando ali tenso, caindo mais para o medo. Quando você tem uma boa percepção vocal, você entende como o outro está. Então, se você está fazendo ali uma sustentação oral e isso está variando, você encontra o quanto partido do outro lado, seja defesa ou acusação, você já entendeu que aquela informação ali, ela tem uma variação. Ou seja, é lá que eu vou atacar. É ali que eu vou responder. Então, isso é muito bacana para você saber a hora de realmente machucar a defesa que foi proferida. E, para você se autorregular, você vai precisar trabalhar respiração. É na respiração que a gente consegue restabelecer a qualidade vocal. Todas as vezes que você faz uma respiração profunda, então você inspira só pelo nariz, você reoxigena o cérebro. Isso traz para você a liberação de serotonina, vai liberar ocitocina e você vai disparar isso do corpo e você vai recuperar o controle da voz. Porque, normalmente, nessas situações, ou você quer agredir, ou você quer silenciar. E, quando fala, vem uma explosão. Então, respirar ajuda. Então, respiração e treino auditivo são elementos essenciais para gerar o autocontrole, a autopercepção e saber o momento exato que você tem que falar, como uma defesa ou como uma acusação, para ter um ganho sobre aquela percepção de fala. E, aqui, doutor Fagner, eu vou deixar o registro que ainda bem que o senhor é fonaudiólogo, porque eu, efetivamente, não queria lhe encontrar do outro lado da banca. Imagine a situação, o senhor já está sabendo onde está o problema, qual é a pergunta perigosa que vai ser feita a testemunha. Eu já fiquei aqui, ainda bem que o senhor é fonaudiólogo, a gente está liberado desse controle. Mas, de fato, eu acho que essa informação é preciosa para todos os operadores do direito. Porque um processo é construído a partir de várias provas, a partir da construção de várias provas. E, durante a oitiva de uma testemunha, por exemplo, ou durante a realização de um inquérito, por exemplo, na própria construção da prova, até no tribunal do júri você vê comportamentos e falas que lhe dão muitas informações. Eu acho que a leitura da voz, a leitura corporal, ela é indispensável para um bom trabalho ser realizado. E acho que o senhor foi muito feliz nessa dica. E eu espero que todos estejam de olho e comecem a prestar atenção mais nessa questão. É apontar a hora certa de falar e a pergunta certa a realizar. Então, vejam quanto a voz nos ajuda e quantos elementos ela nos traz. Mas, vejam, doutor Fagner, a gente muitas vezes, nós profissionais do direito, temos que trazer autoridade para a nossa fala. E aqui nós já construímos, construir um roteiro, ter uma boa coerência, ter um conteúdo, saber respirar para fazer o controle do corpo e das emoções. Quer dizer, tudo isso já enriquece muito. Mas tem alguma dica que o senhor nos ajudaria ainda na construção, para esse gerar a autoridade de fala? É dizer, a minha tese é a melhor tese. Aqui vamos pensar, por exemplo, numa prova de mestrado, por exemplo, vamos pensar numa sustentação oral. Em momentos diversos da nossa vida, nós nos deparamos com essa necessidade de ter autoridade de fala. E no mundo jurídico isso acontece muito. Olha, uma situação que me veio à mente agora é que nós não temos a percepção das curvas emocionais que a nossa apresentação, que a nossa sustentação oral, ela precisa ter. Então, a primeira coisa que você vai fazer dentro desse entendimento, minha tese está pronta, está tudo organizado, já tenho todos os elementos prontos, vai ser sensacional, eu tenho que distribuir isso dentro de uma curva emocional. Ou seja, o roteiro sempre vai estar presente. Você entender quais os pontos a destacar no início, no meio e no fim. E dentro dessa apresentação, dessa sustentação, você vai precisar treinar a sua produção de fala. Se você vai articular a palavra falando lentamente, aumentando esse tom, e paro. Se eu vou falar mais rápido, porque eu quero que você fique embebido com todas as informações, e vou elevar o meu tom de voz, eu vou conseguir fazer com que você perceba a minha alteração de emoção. Então, a curva emocional é o elemento central que vai direcionar como você vai dispor a sua apresentação. São os elementos que você quer que as pessoas tenham atenção. E os outros elementos, o que acontece, Fagner? Eles vão ficar desapercebidos ou pouco percebidos. Essa é a intenção de quem quer gerar autoridade e influência. Trazer desvio de atenção para os pontos que eu considero relevante. Então, a curva emocional, ela vai ser muito útil em uma aplicação de fala para gerar autoridade. Seja em uma defesa, seja na sustentação, seja no momento em que você conhece um cliente e ele pergunta, no meu caso, tem jeito? Vale a pena investir? E você traz uma melodia de fala, que a curva emocional não é uma melodia de fala que você distribui ao longo de uma apresentação. E para isso funcionar, você tem que treinar, não é repetir. Porque cada movimento, ele é diferente. Quando você treina, você treina respiração, que é você aprender a controlar a diafragma. Você treina postura para trabalhar a performance, essa voz ter um encaixe. Você trabalha as técnicas vocais para você saber onde colocar essa voz, se numa ressonância posterior, se numa ressonância anterior. Se você vai falar mais grave durante toda essa apresentação e dois ou três momentos eu vou dar uns picos de energia para o agudo e assim por diante. Então, quando você treina, você consegue ter o controle do tempo, você consegue masterizar essa apresentação ao ponto de falar, aconteça o que acontecer, a apresentação está 100% segura. E você vai poder ter aí uma segurança sua com relação ao resultado que você pode provocar, independentemente do que chegue para você. Um elemento surpresa, uma defesa que você não esperava, ou o cliente dizer não. Ou seja, quando você treina, você consegue saber lidar com as objeções. E a curva emocional é o elemento que eu quero destacar aqui para quem está nos ouvindo agora. Agora, doutor Fagni, é interessante observar que nós tivemos uma mudança no sistema de justiça no nosso país em razão da pandemia. Na verdade, as mudanças já vinham acontecendo há alguns anos, mas o ano passado a gente foi, na verdade, colocado à força num sistema novo de justiça. Quando eu digo isso, é porque os operadores do direito durante a faculdade, muitas vezes, não são capacitados e preparados para ser o operador da voz, para utilizar a voz como instrumento de trabalho. E já nós somos levados ao mercado de trabalho, muitas vezes, sem essa capacitação. Para aqueles que foram capacitados, boa sorte, saíram na frente. No entanto, no ano passado, nós tivemos um novo desafio, a partir do ano passado, que é o mundo virtual. Esse novo mundo traz novas realidades. O advogado, por exemplo, ele fazia a sustentação oral da tribuna com todos os julgadores presentes, acompanhando o movimento de cada um deles. Hoje, ele está numa tela, numa sessão híbrida e ele não tem muitas oportunidades, ele não tem como acompanhar a postura dos julgadores. Ele não sabe se sua voz está sendo bem colocada, se o áudio no espaço está bem. Quer dizer, são muitos outros desafios. O próprio movimento corporal do operador do direito, nesse caso, fica prejudicado. Então, para esse novo mundo virtual, em que muitas sustentações orais são realizadas nesse formato hoje, você teria alguma dica especial? Olha, preste atenção nisso. Eu digo que o operador do direito, ele também é um ator das redes sociais. Ele é um ator do YouTube, do Facebook, do Instagram, como canal de informação, inclusive, como produtor de conteúdo. Então, tem uma dica para que esses profissionais tomem cuidado? Tem, e ela vai ser aplicada não no momento em que você está fazendo a sua sustentação, a sua defesa. Vai ser aí um desafio para vocês. Vamos utilizar as redes sociais, seja um canal do YouTube, vídeo, canal para vídeo, tá? Canal de vídeo. Para que você possa experienciar uma sustentação oral sua, ou que você já fez. Para que você possa perceber a reação das pessoas quando estiverem vendo você. Vendo e ouvindo. Porque a partir dos comentários que vão chegar, a partir de você também se assistindo, né, nesse movimento posterior, você vai entender se eu vou ter que mudar o equipamento. Porque muitas vezes também é um equipamento nosso que não está muito bom. Então, se eu sei que eu preciso muito de voz, eu vou ter que investir no equipamento do microfone que faça uma captação, para que a voz não perca tanta informação. Se a gente está na transmissão, se a qualidade da internet não for boa, eu vou ter perdas dessa minha apresentação. Se o recurso lá do Ministério, onde as pessoas estiverem, ou de qualquer lugar que as pessoas estejam, também não for bom, isso vai ter um prejuízo na minha apresentação. Então, como é que eu faço para controlar essas variáveis? Você precisa se testar onde todo mundo está. Nos canais de vídeo, YouTube, seja no Instagram, lá através do seu IGTV, seja até mesmo dentro do TikTok, em vídeos curtos de um minuto. Você vai precisar utilizar... Hoje tem uma plataforma chamada iClubhouse, que é extremamente voz. Então, você vai precisar usar esses canais para se testar no meio da massa, para perceber entre o que as pessoas falam, entre as reações das pessoas, o quanto aquele vídeo ele consegue ganhar a audiência, o quanto ele não consegue ganhar a audiência, para saber se você já está com uma apresentação que, independentemente do sistema sonoro que as pessoas tenham, elas continuam ouvindo você. Porque essas plataformas, elas diminuem muito a qualidade sonora. Deixar para se testar só quando a audiência chegar, vai ser um risco para você. Porque se, porventura, eu acabei de falar aqui e sinalizam para mim, podem repetir porque falhou o som, isso vai desestabilizar quem está falando. Se, porventura, eu estou falando e no final da minha fala chega, atenção, não vimos sua imagem, apenas o seu áudio, você pode repetir a fala? Então, isso vai causar um desconforto absurdo. E por que eu falo para você ir para a rede social? Porque lá é repetição. Você vai gravar uma vez, você vai gravar duas, vai gravar três, para poder entender que aquela que ficou melhor é a que você quer colocar no ar, até que você chega no ao vivo. E no ao vivo você já está ali muito bom. Então, gente, se vocês nunca fizeram uma live no Instagram ou no YouTube, façam, porque são elas que vão dar para você o discernimento do que fazer quando você estiver em uma audiência ou quando você estiver com um cliente, independente. Isso vai lhe trazer essa maturidade emocional para saber como falar, como ajustar essa voz. Mas, Tufa Agnes, acho que essas informações foram muito ricas. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Porque, por mim, ficaríamos aqui há um tempão aprendendo, treinando, íamos fazer vários desafios, mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra para as suas considerações finais. Quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse universo jurídico com a característica muito profissional, ajudando cada advogado, promotor, juiz, enfim, cada um de vocês a entender o poder que há por trás da sua voz. Eu sempre falo que a voz tem o poder de unir ou de segregar. Vai depender da sua intenção vocal e de como você quer dispor a sua voz para que o mundo possa lhe ouvir. Quero encerrar com a minha frase que eu falo para todo mundo, que é para poder tomar essa consciência. Quando você muda a forma como você fala, você muda a qualidade dos seus resultados. Gente, muito obrigado pela participação. Espero que esse conteúdo possa aí mudar muitas respostas na vida de vocês. Então, Fagner, nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a sua presença aqui no nosso programa em pauta. Nós aprendemos muito com suas dicas. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para aprender ainda mais. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação do CNMP que permitem a realização desse evento. Agradecendo, assim, aos nossos membros auxiliares da unidade, Dani Salles e Larissa Luz. Agradecendo ainda os nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline e toda a equipe de TI, cerimonial e todos aqueles que permitem a realização do nosso programa. Lembrando que o nosso programa em pauta acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público, que os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas de interesse social, de interesse jurídico e vocês estão todos convidados a nos acompanhar. As nossas edições anteriores também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. É um prazer imenso recebê-los em mais esse programa. Até a nossa próxima oportunidade. Obrigada e até mais.